Tem um jantar ali, a criança tá aqui, tem um jantar. Elê, porque tá tão, gente. Tá massa aí, Alice? Tá massa, filha? Tá de parte. Tá massa. Pra essa cachorrinha, ficou só o Billy. Então a gente veio trazer o Billy pra fazer o cachorzinho dela e trazer a neném pra pegar um sol. O doutor falou que ela precisa pegar o solzinho. Tá pegando solzinho, né, filha? Enquanto tá cedinho. Final de semana, vamos ver se a gente consegue na praia e se o tempo coopera esse final de semana. O Bruno chegou. De madruga eu nem mostrei pra vocês. Depois eu vou mostrar que ele trouxe o chocolate pra mim. Adoro! Melhor presente, né, filha? Olha ela querendo pegar. Tá querendo pegar tudo. Tá dando uns gritos. Então é isso. Good morning. Morning. Oi, dá oi pro pessoal. Que coisa mais linda. Deixa a mãe segurar assim. E aí, filha? Tá oi? Tá oi? Dá oi? Tá lá no quintal dos outros. Ai, ai. Tá na divisa, né? Na divisa. A divisa, então, ainda é minha. Nós estamos aqui pegando um ventinho. Pegando um solzinho. Mamãe tá doida pra ir dar um mergulho na praia. Com a neném. Com a neném. Mas neném ainda não pode ficar muito tempo. E a mamãe não tem que dar conta de ir sozinha. Né? Mas final de semana a gente vai levar o papai. Final de semana a gente carrega o papai. Seguém. Ó. Todo dia eu faço comida assim, entendeu? A comida é assim. Ela tá a criança aqui no carrinho, na cozinha. E eu vou fazendo minha comidinha. Porque se for esperar essa criança dormir, ela não dorme, não. Filha. Não é que você não sossega? Não sossega. Não sossega. Olha a velocidade. Aí a gente fica andando assim pela cozinha igual uma doida pra lá e pra cá, entendeu? Aí agora nós estamos carregando a criança aqui. Que, ó, ela vai chorar jojá. Só que eu saí de pé. Tô aqui, tô aqui. Ó a mamãe aqui, tá? É... Meu maridozinho trouxe pra mim ontem, olha aqui. Que ele voltou de viagem e ele trouxe presentinho pra mim, né? Porque ele não esquece, graças a Deus, de mim. E ele sabe que eu gosto o quê? De chocolate de comida. Porque a boca foi feita pra comer. E ele trouxe esse chocolate maravilhoso pra mim, ó. Que parece que tem esse receio aqui, ó. Hummm. Dá rush aí. Olha que delícia. Tô doida pra provar. Cooks cream. Cooks and cream. Tá? Esse é o sabor. Cooks and cream. Vou comer já já. Mas olha a cara da riqueza. Adoro. Tá vendo? Não posso ficar um pouquinho longe que a criança já chora. Aí chega, para. Deixa eu tirar ali meu omelete do forno. Porque eu tô tentando comer mais saudávelzinho. Isso aí que já tá queimando. Gente, vou comer agora aqui o chocolate que Bruno deu. Como eu mostrei pra vocês. Que ele trouxe pra mim de viagem. A Liz tá dormindo. Acordou. Né? Porque eu falo alto, né? Dorme, meu amor. Deixa a mamãe comer o chocolate em paz. Então, eu vou provar agora. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Vou provar junto com vocês aqui. E a criança querendo levantar a gente. Dorme mais um pouquinho, filha. Ninguém manda a mamãe falar alto, né? Tô abrindo aqui. Isso. Que delícia dentro. Hum. Abre tipo de páscoa. E agora eu vou comer um pedacinho. Lógico que com recheio. Hum. Muito bom. Muito bom mesmo. Hum. Hum. Gente, delícia. Vamos aqui fora esperando o papai, né, filha? Botei a cadeirinha dela aqui. Pra gente esperar o Bruno chegar. O produto está pra ali. Mas ele tá demorando. Ai. 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 Achei. Como você vê a evolução dos seus filhos. Agora eu tô aqui toda boa. Porque Alice tá puxando o negocinho do meio pra tocar música. Olha lá. Eu tô aqui tomando café. Ela não puxava sozinha, ó. Ela já tá puxando quando ela quer ouvir a musiquinha. Ó. Ela não sabe 100%, mas ela vai tentando até... Esse não toca a música. Ela tá tentando ver qual toca. Ela já puxou umas três vezes já. Agora ela sabe que eu tô filmando. Ela apaga. Puxa a musiquinha, amor. Filha. Puxa a musiquinha, filha. Quando a gente filma, para. Vê se pode. Ah, mas tá tão bonitinho, né? Depois disso aí tem que iri. Tá certo. Um. 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 É nossa sexta-feira, papai tá trabalhando de novo Não tá viajando, mas tá trabalhando, tá de serviço De serviço, pra quem não é de marinha aqui Quem não entende, é quando a pessoa dorme e não trabalha Estamos aqui, ó Com todo um aparato Já botei a Minnie pra ela brincar Já botei ela na cadeirinha com isso aqui Tudo ela já enjuou, tá? Agora ela está aqui no carrinho Aí a gente fica o quê? Balançando com a mão E respondendo comentários com a outra, né? Então, se eu não voltar mais Quero só pedir aí pra vocês já irem se inscrevendo no canal Eu vou voltar ainda, vou voltar, vou voltar Mas já vou avisando logo Vai se inscrevendo aí no canal pra gente chegar Crescer bastante, tá? Tô preparando muitas coisas legais, novas Tudo que vocês pediram, tá tudo anotado E eu vou fazer o máximo pra vocês Vou fazer muitos, muitos vlogs Em setembro vai ser um mês recheado de vlogs Como eu disse, vou viajar Então tem muita coisa legal por aí Vou visitar minha mãe também Vai ter minha mãe que vocês gostam Então é isso, tá? E já vai se inscrevendo aí no canal Que tem muita Alice por aí Né, filha? Tá muito esperta essa menina Tá muito esperta Então é isso, beijo Quer trabalhar com a mamãe, filha? Mamãe tá respondendo comentários Você quer trabalhar com a mamãe? Fala pras meninas Oi meninas, tô lendo seus comentários E tô respondendo Estamos lendo os comentários de vocês E respondendo, gente Brigadão, não esquece de deixar comentário Que a gente sempre responde Aí a gente dá um jeitinho Senta com a criança aqui no colo Mas responde Pronto, meu neném tem que ficar meio de lado assim Que não pode ficar olhando pra mim Sorte que ela não olha pra tela Ela só olha pro computador Alice blogueirinha Mamãe, Alice blogueirinha Alice, para de chupar minha mão Ela tá fazendo Para de chupar minha mão Ah, no próximo Tchau, tchau.